A eleição para o cargo de diretores de escolas da rede pública estadual vai envolver professores, funcionários, pais e alunos. As regras para os candidatos foram publicadas hoje no Diário Oficial do Estado. Para se candidatar para o processo de escolha de gestores é preciso ter cursado licenciatura plena ou graduação em pedagogia, ser efetivo na rede pública estadual, ter pelo menos três anos de exercício no magistério e estar trabalhando na escola há pelo menos seis meses. Segundo a Secretaria de Educação, esta será a primeira vez que ocorre uma eleição para a escolha de gestores das unidades escolares do Maranhão. A intenção é aproximar a escola da comunidade, democratizando assim a educação. A coordenadora da comissão do processo eleitoral explica que a medida tem o intuito de melhorar os indicadores da educação do Maranhão. Que essa eleição vai se constituir como um momento ímpar na gestão e assim, a finalidade seria para estar aproximando a comunidade da escola e também de estar fortalecendo a democracia na gestão da educação escolar. Serão oferecidas 1.203 vagas para os cargos de diretor-geral e diretor-adjunto. As inscrições começam no dia 15 deste mês e seguem até o dia 30 de abril. Os candidatos vão passar por uma formação de 20 horas, além de uma prova inscrita de caráter eliminatório. As eleições acontecem dia 19 de junho. Podem votar pais, professores e alunos a partir de 15 anos. Após a nomeação dos gestores eleitos, que acontece em agosto, a SEDUC diz que os diretores vão fazer cursos de formação continuada. Está previsto logo depois da posse uma formação de 40 horas, onde nessa formação vão estar sendo trabalhadas conteúdos conceituais e procedimentais em relação à função do gestor dentro da escola. Está previsto logo depois do gestor dentro da escola.